Vamos precisar de todo mundo Um mais um é sempre mais que dois Pra melhor juntar as nossas forças É só repartir melhor o pão Anda, quero te dizer nenhum segredo Falo desse chão da nossa casa Vem que tá na hora de arrumar Tempo, quero viver mais duzentos anos Quero não ferir meu semelhante Nem por isso quero me ferir Vamos precisar de todo mundo Pra banir do mundo a opressão Para construir a vida nova Vamos precisar de muito amor A felicidade mora ao lado E quem não é tolo pode ver A paz na terra, amor O pé na terra A paz na terra, amor O sal da terra É isso mais bonito dos planetas Estão te maltratando por dinheiro Tu que és a nave, nosso irmão Canta, leva a tua vida em harmonia E nos alimenta com teus frutos Tu que és o homem, a maçã Vamos precisar de todo mundo Um mais um é sempre mais que dois Amor e se amém